Olá pessoal, vou continuar mostrando para vocês as minhas pedrinhas aqui, ó mostrei outro dia um pouquinho do meu trabalho que eu comecei a fazer, ó agora estou tendo a oportunidade de mostrar um pouquinho mais para vocês eu já estou com três peças prontas aqui, ó, vou estar podendo mostrar mais para frente igual eu disse lembra dessa verdinha aqui que eu sempre mostrei para vocês, ó, que maravilha que ficou pedra com a cor, um tom bem diferente, muito boa ainda guardo aqui comigo um pedaço dela bruta para mostrar para vocês, ó essa aqui, ó, é essa pedra ali tem outro pedaço aqui que eu comecei e não terminei ainda essa aqui também eu comecei, ó para mostrar para vocês que é eu mesmo que estou fazendo e alguém ainda tem sempre a dúvida, né, a gente sabe que hoje em dia tem muita gente aí que gosta de ficar enganando os outros às vezes a pessoa pode ir lá, comprar um brilhante diferente e mostrar aqui mas sou eu mesmo que estou trabalhando nas minhas pedras sempre que puder, ó, sempre que puder vou estar mostrando assim para vocês, ó esse aqui está na metade quando terminar eu mostro ela pronta para vocês essa aqui eu ainda não mostrei para vocês também ainda foi eu também que fiz vou estar vendendo essa aqui, ó essa aqui eu vou colocar a venda e essa daqui é aquela primeira que eu mostrei para vocês, ó desculpa aí se eu não puder estar respondendo todo mundo que é meio difícil para mim também que mesmo trabalhando aqui a gente às vezes tem que estar correndo atrás de pedra que eu não compro nada de ninguém nunca comprei e nunca vendi vendi mas agora para frente as pedras trabalhadas vou poder vender para vocês vocês vão ter certeza que é natural porque eu já mostrei em vários vídeos que eu mesmo que encontro as minhas pedras o meu e-mail é miguel canteiro ms arroba hotmail ponto com se alguém tiver interesse procura a gente quem eu puder eu vou estar respondendo sempre que a gente puder ajudar a gente ajuda também não sei tudo de pedra só sou um cara curioso estou aprendendo e é isso aí que eu queria compartilhar com vocês mais um pouco agradeço a todos que seguem nós no canal aí vamos continuar mostrando sempre coisas diferentes valeu mais uma vez para vocês e aí e aí e aí e aí Obrigado.